Os meus pais trabalharam a vida inteira e guardaram dinheiro pra... Minha mãe fala assim, a gente trabalhou, guarda dinheiro pra ter no futuro. Guarda dinheiro pra ter no futuro. Guarda dinheiro pra ter no futuro. Você não sabe do seu futuro. Perfeito. Perfeito, irmão. A gente não sabe do nosso futuro. Porra, a Deus pertence. Se você acredita em Deus, se você não acredita. Tá ligado? É foda. Aí beleza. Chega hoje, cara. Minha mãe tem 66 anos e meu pai tem 70 anos. Eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, vamos pra Portugal? Quer ir pra Portugal mês que vem? Eu pago a sua... Eu pago a sua passagem do meu pai. Ai, não, não. Ai, a gente tá num momento de pandemia. Não, não, não. Não faz isso com o seu dinheiro, não. Pelo amor de Deus, não faz isso. Não. Não sei o que. Eu falei, mãe, olha só. Você viveu a vida inteira trabalhando pra caralho. Pra quê? Pra ter dinheiro no futuro. E a gente tá no futuro, mãe. Meu pai tem 70 anos. Quando que você vai aproveitar o seu trabalho? Quando? Quando? E agora? E aí? Você tá louco, mano. Você tá louco. Tá ligado? Então, tipo assim, beleza. Mas para que eu vão viajar em algum momento pra Portugal e eu vou pagar a passagem deles e eles vão fazer o caralho lá, irmão? Porra, tu quer ver o caralho? Pô, de rolê. Hoje eu fui esquentar um pão, estourou um bagulho no meu micro-ondas e caiu ferrugem no meu pão. E não era o ferrugem o cantor, não. Caiu ferrugem. Eu abri a porra do micro-ondas. Caralho, mãe. Que porra é essa, meu irmão? Aí ela falou, acho que é ferrugem. Eu falei, que isso, mãe? Porra, tu tá comendo ferrugem? Ai, não. Eu vou limpar. Eu vou limpar. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus. Você vai fazer o seguinte. Amanhã compra um micro-ondas novo. Amanhã compra um micro-ondas novo o que você quiser. O que você quiser. Quanto que é um micro-ondas, mãe? Eu nem fui procurar. Micro-ondas. Quanto é que é um micro-ondas? 370 reais. Coisa boa. Olha só. 3 mil reais? O quê? Enfim. Porra, se ela comprar esse, fodeu. Eu falei, olha só. Amanhã... Aí, pô, esse micro-ondas é mais velho do que cagar sentado, né? Eu falei, mas olha só. Depositei lá pro meu pai. Depositei o dinheiro pro meu pai. Amanhã compra um micro-ondas que você quiser. E o resto... Vou falar exatamente o que eu falei. Pronto. Depositei. Na conta do meu pai. Compre o melhor. O resto, compre um presente pra você. Beijos. Aí minha mãe falou, vou botar uma jarra d'água na tua pirta. Ela queria escrever porta e falou pirta. Na tua pirta aí no chão. Aí eu falei, no chão não, porra. Na mesinha aqui fora. Aí ela botou aqui fora. Porra, irmão. Tipo assim, caralho. Essa porra, mano. De verdade. Galera, eu sei que eu falo pra muita gente que não tem condição. Que é novo. Que, porra... Que teve suas dificuldades. Tá ligado? Mas, porra, eu tô falando que eu acredito na galera que tá me vendo que vai chegar lá. Quando tu chegar lá, tu tem que fortalecer teus coroas. Tu tem que fortalecer teus amigos. Tu tem que fortalecer tua mina. Tu tem que se fortalecer. Tá ligado? Se tu for ficar guardando, guardando, investe teu dinheiro, guarda teu dinheiro, pensa no teu futuro. Mas se curte, mano. Se curte, caralho. Se você ficar a vida inteira tentando cumprir expectativas dos outros e as suas, que muitas vezes são irreais, você vai ficar infeliz, cara. Papo reto, mano. É só um micro-ondas. É só um micro-ondas. Se a minha mãe ficar reluzente por conta de um micro-ondas... Odeu. Mas são essas pequenas coisas, tá ligado? De você descer ali... Porra, vou esquentar um pãozinho. Abre a portinha do micro-ondas e fala... Caralho, mano. Esse micro-ondas aqui, eu fortaleci aqui a minha casa. Tá ligado? Porra, eu ajudei. Eu ajudei, porra. Sacoé? Essa porra não tem preço, mano. Tu fortalecer que a gente fortaleceu. Porque, porra, tu imagina que os pais de vocês tenham fortalecido vocês. Né? Tenham dado, porra, tudo o que eles tentaram. Às vezes não é do bom e do melhor. Mas, às vezes, é o possível. Sacoé? Então, enfim. Foda-se. Gostou, não gostou? Tudo bem. Segue a sua visão. Tá ligado? Mas, depois... O foda é... Depois que eu cheguei lá... Entre aspas... Eu percebi que eu não estava lá. Que eu tinha passado. Passa aí, do... Passa aí. Agora eu vou voltar. Vou voltar... Beleza. Fazer mais paradinha. O caralho é quatro. Eu cansei. Cansei de ouvir minha mãe falando assim... Eu vou lá no teu quarto se tu tá de gargalhada com teus amigos. Eu tô de saco cheio. A tua família... Você não tem uma gargalhada pra tua família. Por teus amigos é só risada a madrugada inteira. Já ouviu essa porra? Já ouviu essa porra alguma vez? O vídeo do Barolo. Verdade. Já ouviu essa porra alguma vez? Essa porra incomoda um pouco, mané. Mas sabe por que que eu rio com meus amigos? Porque meus amigos chegam aqui e falam... Porra, caralho, irmão. Porra, vi tua live. Ficou maneiro pra caralho. Curti pra caralho tua live. Porra, mano. É hoje o projeto que... Porra, aí. Porra, é teu post lá maneiro pra caralho. Porra, irmão. Que foda, mano. Tu chegou onde tu chegou. Muito maneiro, mano. Porra, hoje vamos jogar um bagulhinho na live diferente? Porra, vambora. Vai ser maneiro. E a minha família... Tava fazendo piada muitas vezes. Tá ligado? Com o que eu tava querendo fazer. Com o que eu fazia. Então essa porra, mano. Teu sangue. Até pneu longo tem, velho. Agora, quem tá ali, mano. Contigo sempre. Essa que é a grande diferença da parada. Tá ligado? Por exemplo, tá aí a merda do Pigmon. Falou, mentira. A gente só se xinga. Perfeito. Mas essa que é a grande parada. Sacou? Essa que é a grande parada. O Pig falou aqui, ó. Cadê? Você me deu um watercooler. É verdade. Eu comprei um watercooler pro Pig. Pra ele fazer live. Cadê a sua live, seu merda? Mas, enfim. Não é sobre isso. É... Enfim. O que que é sobre? Vai tomar no cu, então? Essa porra de sobre isso também é uma merda, cara. Não consigo falar uma frase sem parecer uma página de Instagram de adolescente, porra. Não é sobre estar lá. É sobre chegar lá. Foda-se. Pegou a visão da parada? Pegou. Se não pegou também, não tem problema. Se você acha que eu só falei merda, continua. Aí quando chegar no futuro, tu vai lembrar de mim, filha da puta. Tomara que eu esteja vivo aí, porque eu vou rir da tua cara. Ou tomara que não. Tomara que você fique podre de rico e fique muito feliz. E tu vai comprando as coisas, vai comprando as coisas. E várias pessoas vão chegar em volta de você por interesse. E você vai achar que essas pessoas te amam de verdade. Em nenhum momento vai passar pela tua cabeça que essas pessoas só estão ali porque você tem o que você tem. Porra! Ninguém vai pensar isso. Tá ligado? Você vai achar que todas as pessoas à sua volta são maravilhosas. E aí você vai lembrar dos seus amigos antigos e você não cultivou nenhum. Você vai olhar pra tua família e a tua família tu não ajudou de porra nenhuma. E tu não vai ter mulher também. Tu só vai pegar piranha gostosa, maravilhosa, sensacional, beijinho na boca. Show! Mas aí uma hora tu vai cair na real. E a real, ó, é uma pica. A real é uma pica. Quando tu tiver no teu barco, rodeado de gostosa, rodeado de maluco que tu nem conhece, bebendo champanhe, a mina... Aí tu vai falar, caralho, mano. Cadê a de fé? Cadê meus parceiros? E meu pai e minha mãe? Aí tu, porra... Mas aí já era, mano. Quando tu cair na real, aí já era. A real é uma pica. Ah, você tá ligado, né? Foi preciso perder pra aprender a valorizar a mina de fé, a mina de fé. Fala, João, seu merda. Quando for o teu barco com as tuas gostosas, não esquece do bolinho, disse o Bronx. Ô, Bronx, vai tomar no cu que barco de gostoso, caralho. Ana Beatriz vai me lambrar na porrada. No meu barco vai ter apenas a minha rainha, Ana Beatriz. E meus pais não vão estar no barco, porque nenhum deles sabe nadar e tem medo de mar. Beleza, amigão? E vai ter ao lado o barco dos meus amigos. Cheio de gostosa. Eu ia falar cheio de gostoso, mas se tem tu no barco, Bronx, esquece. Bota as gostosas de um lado e tu na outra ponta. Porque se as gostosas pular em você, irmão, vai aparecer o pirata do caribe. Quando inverte o barco, todo correndo pra um lado e correndo pro outro, vai aparecer o fantasma. Vai aparecer o barco fantasma, hein, Bronx. Fica atento nessa porra, mano. Olha lá, hein. Falei muito, mano. Que isso, vou até beber uma água. Caralho. Tá ligado? Esse do Jack Sparrow. O holandês voador. O bolinho voador, Bronx. Vai aparecer lá, hein. Caralho, que alucinante. Que alucinante. Não vai tomar no cu, mano. Eu larguei família, cachorro e namorado no Brasil pra seguir meu sonho nos Estados Unidos. Teu discurso agora me deixou com um puta nó na garganta. Porque eu tô deixando pra trás... Porque o que eu tô deixando pra trás me mata, tá ligado? Não ter meus queridos ao meu redor me mata. Porém, se Deus quiser, eu vou voltar pra casa um dia com dinheiro e emprego pra ajudar minha família. Irmão, o bagulho é o seguinte, olha só. Eu não falei sobre um estado momentâneo. Eu falei sobre uma ato contínuo. Se você deixou sua família pra trás e as pessoas que você anda pra trás em busca de um sonho, acredita nesse sonho. Se isso virar rotineiro na sua vida, se quando você chegar lá, você, pô, não foi visitar a tua família uma vez, pô, não trocar mensagem com a tua namorada, pô, não se preocupava com ninguém que você amava, aí eu acho zoado. Sabe qual é? Aí eu acho zoado. Você deixar pessoas que você gosta pra trás pra viver seu sonho, show, irmão, padrão, beleza. Agora, pô, vai chegar nesse Natal agora. Tu vai voltar pra tua casa pra ficar com a tua família? Pô, Casimiro, não vou, não consigo. Mas e no próximo? Pô, no próximo eu vou conseguir. Vou batalhar pra isso. Pô. Pô de bola. Vambora. Foco. Vai da mão. Tá ligado? Vai da mão. Eu tô falando de você deixar de lado tudo. Caralho, quando eu comecei a streamar, pô, tinha semanas que eu não falava com meus pais. Descia e falava, boa noite, vou fazer live. Boa noite, vou fazer live. Tá ligado? Tá foda. Tchau.